Chora brother, você perdeu, tá de boa, agora sou eu Os meus olhos sem maldade, irmandade, eu só luto pelo amor Chora brother, o mundo mudou, não é da grana que brota o amor Plante a felicidade e colha a mais bela flor Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar Chora brother, você perdeu, tá de boa, agora sou eu Os meus olhos sem maldade, irmandade, eu só luto pelo amor Chora brother, o mundo mudou, não é da grana que brota o amor Plante a felicidade e colha a mais bela flor Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar Viver só, com ela numa casa eu vou viver só E na beira da praia acordar com o som do mar Ter um cantinho pra plantar E na beira da praia acordar com o som do mar O som do mar Obrigado.